Música Eu quero um cara que arregou ali um acipete Que tomou um fútil, uma árvore e tapete no meio do campo Então a gente testa ele aqui Esse é o último teste Porém a gente não tem medo de tomar tiro Vai andar de caiaque no meio de desmolhar Quanto a última vez que eu estiver chegando vocês continuam correndo Tá de boa meu capitão Agora pra frente Vem Música 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 Galera, tá todo mundo bem aí, deixando a sacanagem de lado, algum machucado sério, tirando o orgulho, nada, né? Beleza, pessoal, vamos lá. Pessoal, pode abrir espaço aí no braço, hein galera, tira pet que não vale nada. Pessoal, vamos lá, presta atenção aqui, com carinho e jeito, ó. Pera aí, tem o de médico, pet de médico personalizado pelo Pablo, só nós, Bonerges, cada símbolo aqui tem um significado, simbolismo aí de muita alegria. Parabéns, meu irmão, seja bem-vindo ao time. Não, não, vai, continua, continua. Você tem que passar aqui, mano. Música 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 Música